Olá, boa noite. Por dois dias seguidos, prédio abandonado na Praça dos Palmares, no centro de Maceió, pega fogo. Este é um dos nossos destaques e veja também. Corregedoria da Polícia Militar vai apurar a participação de PMs em carreata que ocorreu no último domingo em Palmeira dos Índios, após a confirmação da vitória de Jair Bolsonaro, suspeito de envolvimento na morte do cantor sertanejo Rodrigo Souza, é assassinado na cidade universitária. E o feriado de finados atrai turistas para Alagoas, agora no Jornal do Estado. O Feriadão Nacional de Finados vai ser positivo para o setor turístico alagoano. As praias do litoral e as cidades históricas do Alto Sertão estão com ocupação de quase 100%. Praias paradisíacas de mar verde azulado, um litoral que deixa qualquer turista apaixonado. Não é à toa que Alagoas atrai gente do mundo todo. É um lugar muito lindo, muito lindo, a gente é muito linda, muito bondosa, ajuda, é muito lindo, me encanta. Quem vem para cá sempre volta. É a quarta vez que essa família visita nossa capital. Vieram passar o feriado de Vinados. Isso aqui é bom demais, é muito bom. Olha, o lugarzinho gostoso, viu? Tudo de bom. Dona Maria Helena também adora Alagoas. A professora aposentada diz que se pudesse, se mudava para cá. É a quarta vez que eu venho a Maceió, o Maceió é lindo. O litoral alagoano para mim é um dos mais bonitos do Brasil. Os 206 apartamentos só deste hotel que fica na Ponta Verde já estão ocupados. A gente tem bastante pessoas de Aracaju, de Salvador, de Recife, essas regiões mais próximas de a gente. No ranking da maior operadora de viagens de turismo do Brasil, Alagoas aparece como o primeiro destino de férias dos brasileiros. Nesse feriado de finados, a média de ocupação na rede hoteleira é de 83% no estado. Os dados são da ABH, a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Alagoas, que vem junto do governo do estado, divulgando as belezas alagoanas em várias partes do Brasil. É igual do ano passado, mas tem uma diferença. Nós aumentamos em mil o número de leitos. Isso quer dizer que nós temos uma ocupação de mais pessoas vindo para Maceió, Alagoas. A Secretaria de Turismo explica que, diferente de outros estados do Nordeste, como Bahia e Rio Grande do Norte, que andam fechando hotéis por causa da violência, Alagoas tem feito investimento nessa área e, com isso, recebido cada ano mais turistas. Maceió tem uma rede hoteleira nova, bem consolidada, e Alagoas, tanto no litoral norte como no Alto São Francisco, tem apresentado bons números. Para você ter ideia, o Alto São Francisco, para esse feriado agora, está com ocupação de 100%. Já não há mais vaga, já não há mais leitos disponíveis. O Instituto Médico Legal identificou o corpo de um homem achado ontem na rua Xavier de Brito, no bairro do Prado, em Maceió. Trata-se de Pedro Henrique Silva. A vítima estava com os pés amarrados e foi assassinada por um instrumento perfuro cortante. Um acidente na ladeira Geraldo Melo, que liga o bairro do Poço ao Farol, deixou uma mulher ferida. Eliane Maria dirigia um carro que colidiu com um ônibus no local. Ela foi socorrida pelo SAMU para o Hospital Geral do Estado. Devido ao acidente, o trânsito na Avenida Fernandes Lima ficou complicado. Davi Mesquita da Silva foi encontrado morto dentro do carro no Conjunto Jardim Royal, no bairro Cidade Universitária. Ele era suspeito de envolvimento na morte do cantor sertanejo Rodrigo Souza, que ocorreu em junho do ano passado, no Clima Bom. Davi passou um ano preso e usava uma tornozeleira eletrônica. Um corpo não identificado foi encontrado na rua Francisco de Menezes, no bairro Cambona, região central de Maceió. A vítima estava com uma corda no pescoço e marcas de tiro pelo corpo. A polícia vai investigar o caso. Bombeiros tiveram um enorme trabalho para conter um incêndio no fosso do elevador do prédio do antigo INSS, localizado na Praça Palmares. Os primeiros focos começaram ainda na noite de ontem. Um grande esforço para evitar novos focos de incêndio. Por todo lado, material inflamável. Esse prédio abandonado na Praça Palmares, no centro da cidade, pegou fogo duas vezes. O incêndio começou na noite desta terça-feira. Foram cinco horas de combate. Mas o fogo voltou na manhã da quarta-feira, por volta das dez da manhã até as três da tarde. Os bombeiros tiveram muito trabalho para controlar o fogo, que está localizado em aproximadamente 50 metros quadrados. Agora, os bombeiros dizem que está tudo sob controle. A gente conseguiu atingir esse meio. A gente conseguiu retirar parte desse entulho. Nós estamos ainda com o pessoal já dentro do fogo mesmo, do foco, revirando, fazendo um rescaldo já na parte final do combate, revirando para combater todas as chamas, para que não haja uma nova reignição. Para controlar os dois incêndios, foram usadas oito viaturas e mais de 20 profissionais. Recursos e tempo desperdiçados, já que os bombeiros poderiam estar atendendo a outras ocorrências. O local é aberto e de fácil acesso para vândalos, o que aumenta a possibilidade de um novo incêndio. É um local aberto, na verdade, ao público. Então, muitas pessoas acumulam, jogam lixo. Mesmo isso não é uma coisa que acontece de uma hora para outra, mas deve ter ocorrido ao longo do ano, ao longo dos anos. E isso gera um problema. Isso a gente vai develar hoje, mas tem lixo espalhado por todo o prédio. E em qualquer outro momento, uma pessoa pode vir e colocar fogo novamente e nós temos outro incêndio, gera outro incêndio. Por meio de nota, a Secretaria de Desenvolvimento Territorial e Meio Ambiente, responsável pela fiscalização de prédios abandonados na capital, notificou e autuou o responsável pelo edifício Palmares. A Sedete disse que um processo administrativo foi enviado para a Justiça e ressaltou ainda que a manutenção predial é de responsabilidade do proprietário do imóvel. Nove pessoas foram presas durante uma operação integrada das Polícias Militar, Civil e Rodoviária Federal realizada em Maceió e no município do Pilar. Ao todo, 140 policiais participaram da ação. A operação, que foi concluída na tarde de hoje, teve como objetivo desarticular uma quadrilha responsável por vários homicídios nas duas cidades. Com os criminosos, foram encontrados celulares, munições, uma pistola 380, um estojo de pistola e material para limpeza de armas. Hoje tem mais uma matéria da nossa série Enem. Você sabe qual o segredo de uma boa redação? Os professores sempre alertam que a leitura faz toda a diferença. Então, fica atento a essas dicas. A redação é o bicho papão dos estudantes. Existe um medo implícito, desde as armadilhas no enunciado até erros de interpretação de texto. Para essa professora, é preciso atenção e objetividade na dissertação argumentativa. O aluno deve apresentar uma introdução em seu texto, parágrafos de desenvolvimento para concretizar as teses que já são apresentadas na introdução e uma conclusão que no Enem é diferenciada porque exige do candidato as propostas de intervenção articuladas ao que ele desenvolveu. Para ampliar o conhecimento, esse grupo não mede esforços e mesmo nos finais de semana, eles marcam presença nas aulas de reforço. Aqui, todos já fizeram o exame no ano passado para adquirir experiência. Eu consegui me adaptar bem em relação à questão de tempo, de fazer questão, de como dividir o tempo que eu vou fazer as questões de humanas, de linguagens e a redação. É importante que o aluno demonstre a habilidade através de elementos geográficos. Esse professor comenta a redação, que foi destaque em 2017, onde uma aluna demonstrou conhecimento. Como professor de literatura, eu achei fantástica a interdisciplinaridade que ela praticou na introdução do texto. Como o tema no passado foi voltado à deficiência auditiva, então ela fez um concatenamento. Ela interligou com um livro que é da escola realista chamado Memórias Póstumas de Brascubas, escrito pelo Machado de Assis. Onde uma das personagens do livro, que era a Eugênia, chamada de Acoxa, porque ela tinha uma deficiência, ela mancava da perna direita. Então ela fez um concatenamento. Ela interligou tudo o que aconteceu com a personagem Eugênia, o preconceito na época, inclusive do próprio Brascubas, que não quis casar com ela, com o que acontece com o deficiente auditivo na situação atual, de acordo com o preâmbulo brasileiro. Por essas e outras que a leitura é tão importante. E veja no próximo bloco, Corregedoria vai apurar a participação de policiais militares em carreata, comemorando a vitória de Jair Bolsonaro. E ainda vídeo mostra uma tentativa de homicídio aqui em Maceió. É já já.